mais de quinhentas vagas de emprego Stefanini tem várias oportunidades de empregos pelo Brasil a empresa anuncia inúmeras vagas de emprego para atuação em diferentes cargos pode ser a sua oportunidade siga a leitura ou siga antenado no vídeo para ter todos os detalhes e saber como realizar a inscrição sobre a Stefanini é uma multinacional brasileira que atua no setor de serviços em tecnologia da informação, TI com suporte em mais de 30 idiomas a Stefanini, quinta empresa mais internacionalizada segundo a Fundação Dom Cabral atua em mais de 35 países e está entre as 100 maiores empresas de TI do mundo segundo a BBC News trata-se de uma das mais importantes provedoras globais de soluções de negócios baseadas em tecnologia e oferece prestação de serviços em consultoria, integração, desenvolvimento de soluções BPO, outsourcing para aplicativos e infraestrutura entre outras soluções benefícios ofertados pela Stefanini vale destacar que eles podem variar de acordo com o cargo mas entre os principais estão assistência médica e odontológica vales, alimentação e refeição e auxílio combustível vagas de emprego as oportunidades estão distribuídas nas seguintes localidades Belo Horizonte, Minas Gerais Betim, Minas Gerais Brasília, DF Campina Grande, na Paraíba Curitiba, Paraná Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Salvador, Bahia São Paulo, Capital entre outras Confira agora alguns dos cargos disponíveis até o momento ofertados pela Stefanini Vamos a elas ou a eles Analista Administrativo Analista Contábil Júnior Analista Contábil Júnior Analista de Atendimento Analista de BI Júnior Analista de Business Intelligence Analista de Cadastro Analista de Modelagem de Dados Analista de Processos Analista de Transportes Arquiteto de Soluções Assistente Comercial Assistente Técnico de Logística Auxiliar Administrativo Cientista de Dados Coordenador de Operações Desenvolvedor Android Desenvolvedor Backend Java Desenvolvedor Cobol Desenvolvedor Flutter Desenvolvedor Frontend Júnior Desenvolvedor iOS Desenvolvedor Fiton Engenheiro de Dados Executivo de Contas Gerente Comercial Gerente de Operações Gerente de Produtos Gerente de Projetos Instrutor de Treinamento Líder Técnico E Técnico de Suporte Como realizar a sua inscrição Na empresa Stefanini Os candidatos interessados nas vagas de emprego Podem se inscrever através do portal de vagas da Stefanini Da qual o link estará lá embaixo no primeiro comentário fixado A disposição de todos Também através do portal Podem ser consultadas informações como as inscrições das atividades e exigências Para cada cargo Selecione a vaga Faça sua inscrição E boa sorte Mais de 500 vagas de emprego Stefanini tem inscrições abertas Confira todas as informações aqui embaixo na descrição do vídeo Bem como os links e os e-mails de acesso ao portal de vagas da Stefanini Lê embaixo no primeiro comentário fixado Local também que você pode deixar suas dúvidas Dar a sua opinião Fazer alguma reclamação Ou alguma solicitação E também Fazer Alguma pergunta Beleza? Essa é a informação de momento Peço a todos que se inscrevam no canal Clicando aqui embaixo no botão inscrever-se Peço também Que não se esqueça de ativar o sininho Para que receba as notificações de vídeos novos A qualquer momento Clique também no joinha Que isso ajuda Os nossos vídeos E o canal A chegar no maior número de pessoas Possível Vamos ajudar também Os nossos amigos que estão desempregados Pois clicando no joinha Os nossos vídeos e o canal Chegarão ao maior número de pessoas Possível Essa é a dica Um forte abraço a todos Boa sorte no processo seletivo Até a próxima Adissumos Boa sorte no500